E o que é acentuação? A acentuação é um sinal, é uma expressão, é um elemento da expressão musical, um dos mais importantes, porque é a partir da acentuação que você define o ritmo. Então, quando a gente pensa que toda música tem uma pulsação, pulsação que é uma batida constante ali, é muito natural, por exemplo, quando a gente ouve qualquer música, a gente bate o pé, bate a mão juntos. Então, por exemplo, na música Parabéns Pra Você, a pulsação, todos marcam ali com as palmas, isso é muito comum também em cantigas de roda, todo mundo que está participando, marcando a pulsação e tudo mais, então essa é a pulsação. A partir desse elemento da pulsação, o que determina o ritmo, que determina a ordem dos sons nesse espaço de tempo, é a acentuação. Porque quando eu coloco uma palma ou um pulso ali mais forte, e o retorno até esse pulso mais forte determina o meu compasso, por exemplo. Então, determina o fechamento de um ciclo rítmico. Então, quando eu estou pensando em um ritmo, a volta para esse pulso mais acentuado, para essa batida mais forte, determina o fechamento desse ritmo. Obrigado. Obrigado.